Eu sou Fernando Pimentel, hoje sou ministro do desenvolvimento, indústria e comércio exterior. Fui prefeito da minha cidade, Belo Horizonte, por dois mandatos, entendo um pouco de município. E vou contar para vocês o que faz o nosso ministério. Meus companheiros, companheiras, futuros prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras do nosso Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Econômico, da Indústria e do Comércio Exterior coordena trabalhos, ações e programas voltados para o nome do ministério. Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Nós, na verdade, articulamos uma série de órgãos voltados para essa finalidade. O principal deles é o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem linhas de crédito e financiamento de longo prazo para projetos de infraestrutura, para saneamento, água, esgoto, para aquisição de equipamentos, financiamento de ônibus escolares, financiamento de máquinas e equipamentos para obras nos municípios. Enfim, é o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo. Só perde para o Banco da China. E é motivo de orgulho para todos nós. Nós temos também uma agência, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que faz projetos, coordena projetos, programas voltados para o desenvolvimento da indústria nos municípios, nas cidades brasileiras. Temos uma agência, que é a Agência Brasileira de Promoção da Exportação, a PECS, que também tem linhas voltadas para a promoção da exportação, a partir do incentivo da produção de produtos exportáveis, inclusive nos municípios. Cuidamos também, nossa função, cuidar da metrologia, da aferição de capacidade técnica e da qualidade dos produtos. Isso fazemos através do Instituto Nacional de Metrologia, o IMETRO, que é muito conhecido pela excelência do seu trabalho e que pode ser acionado também pelas cidades, pelos municípios, quando for necessário para qualificar, para testar a qualidade técnica de algum produto daquela cidade. Assim também é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que diz respeito a marcas e patentes e que pode e deve ser usado pelos prefeitos, pelas autoridades municipais, quando quiserem certificação de origem de algum produto fabricado, produzido naquela região. Então, é um amplo espectro de órgãos coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, todos eles voltados para promover desenvolvimento, criação de renda e emprego em todas as regiões do Brasil. Nesse ano, nesse momento, o meu Ministério, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, coordena um plano econômico, o Plano Brasil Maior, lançado pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado. Obrigado!